Muito bem, senhores, mais uma segunda-feira, 9 horas e 1 minuto, dia 29 do 3 de 2021. Vamos ver se hoje vai funcionar tudo direitinho aqui, se eu não vou ficar precisando fechar e reabrir o Profit. Vamos ver se a Dona Clear vai funcionar bem hoje, tá bom? O leilão agora do dólar em 5,752,50. Vamos aguardar aí para ver como vai abrir, tá bom? Eu às vezes me perco um pouquinho nesse Profit Clear aqui, Clear Trader, eu trago a língua hoje. Porque não tem aqui as marcações que eu estou acostumado a olhar, do leilão, não tem algumas outras coisas e eu fico meio perdido aqui ainda, tá? Eu estou utilizando isso há pouco tempo, né? Esse Clear Trader, aliás. Que é o Profit da Clear, né? Não é da Clear, é da Nelogica, mas é a Clear que fornece para os seus assinantes, para os seus clientes, vamos dizer assim. Eu estava acostumado com o Pro, mas aqui eu não tenho. Então vamos no Clear Trader mesmo, tá? Com um contratinho na conta real. E vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu perdi muita funcionalidade aí que eu gostava do outro, né? Mas paciência. Dá para ir levando assim mesmo, não tem importância. Questão de hábito. Vocês que estão começando podem ir nesse Clear Trader mesmo, ou qualquer outro Profit fornecido pela sua corretora, mais barato, não tem problema. Porque esses setups que eu estou colocando aí não exigem nada mais do que isso, ok? Vamos aguardar aí a abertura do mercado. Se vocês viram aí o vídeo de sexta-feira, vocês vão entender que eu não consegui entrar na conta real, não sei porquê. Clear travou. Me travou, né? Me... Não deixou trabalhar. Paciência. Vamos ver se hoje vai dar tudo certo. Tinha saldo, tinha tudo, mas falava que não tinha. Depois regularizaram, mas quando regularizaram já eram umas 11 e meia, e aí eu continuei na conta demo mesmo, porque o horário nobre para mim já tinha passado, e eu não ia arriscar, né? E acabei fazendo 450 reais. Quer dizer, isso foi com um contrato, né? 450. Trabalhando com 5 seriam 2.250 reais, que foi o que eu somei no nosso somatório aí. Então, neste mês de março, nós estamos com 17.410 até sexta-feira passada, tá? Vamos lá. Aguardando aí para fazer a primeira entrada. Aguardar os primeiros 5 minutinhos aí, depois eu começo a trabalhar. Bom, pessoal, acho que já esperamos aí o suficiente. Já vamos colocar algumas ordens aí para ver o que é que a gente vai fazer, tá? Uma lá em cima. E uma aqui embaixo, tá? Provavelmente é isso que eu vou fazer. Vamos ver. Vamos aguardar aí, tá? Volto para mostrar o resultado. Bom, pessoal, está querendo pegar para baixo. Vamos aguardar, vamos ver se vai. Ok, então, pegou para baixo. Estou vendido em um contrato só. Um só mesmo, é, tá certo. Estou acostumado com 5. Então, vamos alterar a ordem de cima, o plano B, né? Preparando aqui. Pronto, tudo certo. Agora, aguardando para ver o resultado disso aí, tá? Espero que dê certo aí para baixo, né? Aguardar. Está voltando, né? Está voltando, miserável. Mas tudo bem, a ordem de cima já está lá. Vou aguardar. Plano B está colocado. Então, torcei para dar tudo certo. Bom, pessoal. Vocês viram? Foi lá para cima. Estou comprado agora. Já estou com uma ordem aqui. Deixa eu minimizar isso aqui para a gente ver bem. Tá? E acho que o mercado não está bom aí para mim, não. Por enquanto, né? Vamos ter que esperar um pouquinho aí. Por enquanto, estou perdendo, ó. Tá? Espero que vá para cima agora e vá direto. Vamos ver. Se não for, vai ser complicado, viu? Vou ter que correr atrás aí. Bom, melhorou um pouquinho para o nosso lado aí. Vamos ver se vai, né? Essa região do 5.8. 5.8 é um pouquinho mais para cima aqui, né? 5.8. Mais ou menos por aqui. É uma região aqui, ó. É bem complicada, viu? Porque o pessoal não quer que passe daqui, os que estão vendidos. A grande maioria. E se passar, e passar consistentemente, aí vai embora. Mas, por enquanto, está na enrolação aí, tá? Vamos ver se pega a minha saída ali em cima, aí já fico bem feliz, tá? Vou até levantar um pouquinho aqui para não olhar mais por enquanto, porque dá vontade de zerar aí para correr atrás desse 100zinho aí de novo, né? Mas, vou deixar rolar. Pessoal, está bastante complicado ali, né? Se eu fosse esperto, eu zeraria agora, perderia pouco e recuperaria isso aí até o meio-dia, né? Mas, a estratégia já manda ficar comprado. Então, estou vendo um topo duplo aqui que está me preocupando, tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aguardando, tá? Vou guardar mais um pouco aí. Bom, finalmente foi lá para cima. Então, ficamos no zero a zero, depois de estar perdendo aí por volta de 300, né? Ou mais, talvez. Mas, começa no zero a zero de novo aí. Bola para frente, tá? Cancelar a ordem. Aguardar a nova entrada. Muito bem, pessoal. Peguei mais uma entrada aí para cima. E eu vou... Agora, fazer o seguinte aqui, tá? Aí, stop e a outra entrada para baixo, tá? Se for para cima, a gente sai rápido aqui, né? É o que eu espero, tá? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu volto para mostrar. Está preocupante a região dos 5,80, tá? Muito preocupante. Mas, é o que a estratégia manda. Então, vamos lá. Então, foi lá. Mais um gain aí para a gente. Quer dizer, o primeiro, né? Porque o outro ficou no zero a zero, tá? Vamos seguindo. Então, vou preparar uma outra entrada aqui, já. Vamos ver se vai dar certo, né? Por enquanto, tem tudo para dar certo. Mas, está numa região difícil ali. Vamos lá. Seguindo aí, vamos ver o que vem aí. E aí Vou pausar e volto assim que pegar uma das entradas. Muito bem, pegou para baixo. Vamos ver se vai direto. Ou se vai me dar canseira aí, né? Não sei se eu já calculo aqui a minha ordem de cima. Pronto. Preparado. Mas, eu gostaria que viesse com tudo para baixo aí. Não me desse trabalho, né? Vamos aguardar. Mais uma vez. Está querendo voltar. Inacreditável, mas é verdade, hein? Está querendo subir mesmo. Está querendo pegar força para cima. Vamos ver. Eu vou ter que preparar uma ordem para baixo aqui. Olha lá. Foi para cima. Vamos ver. Vamos lá. Não calculei certo isso, cara? Essa velha é de quanto? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o cálculo direito aqui, pessoal, porque eu estou achando que é muita coisa. Não, está certo. Bom, seguindo aí, guardando. Agora vai demorar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Se a minha ordem estava errada, agora está certo, tá? Ainda torço para que vá para cima. Faça aqui uma voltinha como eu fiz aqui e pegue lá em cima. Está complicado, viu? Só tinha faltado meio ponto aqui e aqui também. Agora está tudo certo, tá? Aguardando. Então é isso, pessoal. Tem que vir para baixo agora, tá? Vamos ver. Bom, pessoal, quase tomando stop ali, ó. Tá? Não tenho o que fazer. Tenho que esperar só, tá? Paciência. Acontece. Uma vez em três ou quatro meses aí, né? Não, uma vez não, minto, né? Já tive outros dias. Em março tive um dia negativo. Em fevereiro foram dois, tá? De qualquer jeito, deu os dois meses, dando bem mais do que 10 mil reais aí. Um pouco mais fevereiro, em março deu bem mais já até agora, né? Nós estamos com 17.410. Então também não é um grande problema. Mas é pena. Bom, está voltando um pouquinho ali, está melhorando para a gente. Vamos ver para onde vai agora. Achei que fosse tomar o stop lá em cima. Está querendo resolver e vir para baixo aí, vai melhorar. Está melhorando já, né? Vamos ver, vamos ver. Tudo é possível. Achei que fosse tomar ali, por isso que eu voltei a gravar aqui para mostrar. Vamos lá, seguindo. Bom, pessoal, pegou o stop, menos 610, paciência. Então por hoje é só, tá? Vou parar aqui e não vou continuar gravando, né? Porque eu sempre falo para vocês pegar com 5 contratos, 500 reais por dia ou com 1 contrato, 100 reais por dia, né? Se vocês fizeram isso durante o mês todo, não teve problema nenhum. Tomar 600 reais agora não dói, não machuca, né? É ruim, eu sei, mas acontece, tá? Então agora é seguir em frente e tentar acertar a mão aí nos outros dias até o final do mês que já vai terminar, né? Mesmo assim, com menos 3 mil, né? Se a gente está com 17,410 menos 3, colocando aí com 5 contratos, vai para 14.400, né? 14 mil reais no mês, está bom demais também, tá? Mas eu vou parar aqui a gravação e vou continuar, tá bom? Mas eu recomendo que parem, por isso que eu vou parar a gravação. Depois eu ponho lá no Instagram se eu fizer alguma coisa, vocês vão ver por lá, tá bom? Abraço a todos e até mais. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.